Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, a pergunta mais polêmica de todas e a que eu mais recebo é a que a gente vai esclarecer nesse vídeo hoje. Tati, eu não sou formada, eu posso me considerar estilista? Antes de começar esse vídeo eu vou pedir para que vocês já deixem o seu like, já comenta bastante aqui nesse vídeo, para o Tutube entender que a gente tem relevância e indicar cada vez mais o canal, tá bom? Seguinte gente, eu recebo demais essa pergunta, vocês me perguntam a todo tempo, Tati, para eu ser estilista eu preciso fazer uma graduação? Tati, eu fiz um curso de desenho, eu posso me considerar estilista? E gente, é um assunto polêmico, para ser bem sincera com vocês, porque há pessoas que digam que sim, que você precisa de uma graduação para de fato ser uma estilista e há pessoas como eu que não, que não consideram a graduação tão necessária nessa área. Na realidade, gente, a área de estilismo, a gente tem diversos estilistas famosos e grandes que nunca se formaram, como o Coco Chanel, como o Valentino, enfim, Balmain, que é formado em Arte Cênica, formado não, aliás, ele até abandonou a faculdade, nem chegou a se formar, então o importante mesmo é o conhecimento. E como eu sempre falo para vocês, o conhecimento pode ser adquirido de várias formas, não necessariamente ele precisa ser adquirido dentro de uma faculdade. A realidade de cada um vai ser diferente. Vamos supor, vamos exemplificar para que vocês consigam entender. Eu, na minha família, eu não tenho nenhum costureiro, eu não tenho nenhum lojista de moda, a minha família é uma família que veio de bancários e advogados, então, assim, ninguém seguiu a carreira da moda, ou a carreira da arte, na parte da minha mãe também, assim, ninguém seguiu, apesar da minha bisa, até falei esses dias nos stories com vocês, a minha bisa avó, ela era costureira, mas ela foi costureira, gente, muito antes de eu nascer, depois disso ela virou cabeleireira, então, ela sabia costurar, ela tinha a máquina de costura em casa, mas não era a profissão dela, ela fazia um biquinho ou outro ali, mas não era a profissão dela, então, eu não tive um contato direto com a moda em nenhuma circunstância da minha vida, eu precisei me graduar, eu precisei me especializar, porque era algo que já estava em trisco dentro de mim, era algo que eu já sentia que eu queria, mas que eu nunca tive nenhum contato anteriormente, antes dos cursos que eu fiz, meu primeiro contato foi com curso de desenho, e depois aí eu fui me especializando e fiz diversos cursos até a graduação de fato, contato, mas basicamente é isso, aí a gente tem uma outra vertente, que são as pessoas que tiveram esse contato, por exemplo, no caso que eu especifiquei antes, do Balmã, que ele foi uma criança que viveu dentro de um mundo teste, o pai dele, ele tinha uma confecção teste, depois a mãe, quando o pai faleceu, abriu uma maison, abriu uma loja, um ateliê, né, que na época era chamado, então por todo o tempo de vida dele, ele estava ali, no meio da costura, no meio das linhas, no meio dos tecidos, ele tinha um contato direto, então ele já tinha uma experiência de vida naquilo, diferente de muitos casos, e aí você me pergunta, tá, Tati, eu não tenho, eu não tenho contato, né, nenhum com moda, o que eu preciso? Eu preciso, eu preciso me especializar, ah, diretamente eu preciso de cursos? Não, você não precisa, às vezes você vai sentar numa máquina de costura, e vai simplesmente costurar como se você já tivesse feito aquela vida inteira, ou você vai aprender aí com uma vizinha, vai aprender com uma colega, vai aprender com a mãe, com o pai, e vai começar a fazer as suas peças, então, no meu ver, você pode se considerar um estilista a partir do momento que você começa a criar, começa a desenvolver as coleções, e começa a vender, a partir do momento que aquilo se tornou a sua profissão, de fato, ah, eu trabalho com isso, a minha renda vem disso, então eu sou um estilista, por isso que eu falo que a carreira de estilista é uma carreira um pouco ingrata, porque é uma faculdade muito cara, né, a gente, assim, eu cheguei, assim, nos últimos semestres da faculdade, eu tava pagando R$2.100 de mensalidade por mês, hoje eu sei que tá mais caro, acho que tá beirando R$2.500, e não me garantiu uma carreira, uma pessoa que não fez, né, que não pagou esse valor mensalmente, pode ser considerado um estilista e pode vir a tomar a minha vaga num possível emprego, não é uma carreira, gente, diferente, por exemplo, do direito, que é uma carreira que você precisa se graduar, você precisa estudar, você precisa passar no exame da ordem, é obrigatório, aí você vai concorrer, né, no mercado de trabalho com diversos outros profissionais que fizeram o mesmo percurso que você. No estilismo, né, na nossa área de moda, não. Você pode concorrer a uma vaga de emprego com alguém que nunca foi graduado, que nunca fez nenhum curso, mas que tem aquela coisa chamada experiência de vida. Então, se você é um caso desse, que tem essa experiência, você pode sim se chamar de estilista, tranquilamente. Desde que você trabalhe com isso, desde que você faça suas peças, desde que você tenha aptidão e expertise na... Inclusive, fazendo um gancho, muitas vezes vocês me perguntam, ai, Tati, eu tô começando, o que eu coloco no meu currículo, como que eu vou obter essa experiência? E é exatamente da forma que eu falei pra vocês anteriormente, tipo, pegando uma vizinha, pegando a avó, pegando a mãe, a tio, o tio, o pai, e ali, sentando do lado, falando, me ensina a costurar, me ensina a desenhar, me ensina, se você sabe fazer isso, você pode me ensinar? E ir pegando ali, gente, o jeito, até você ir, óbvio, sempre pegar a técnica e ir aprimorando ela pra uma técnica que se adapte a você, que você se identifica mais, ou criando a sua própria técnica. Basicamente é isso, então, chegamos à conclusão de que não, você não precisa ser graduado pra ser estilista, tá bom? Você pode ser estilista a partir do momento que você se achar apto para ser. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi mais um bate-papo mesmo, e se você tem alguma questão da qual você quer que eu trate nesses vídeos rapidinhos, que você quer que eu explique melhor, me deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos sobre assuntos aleatórios. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!